E nenosa, eee, é viola que cobra cascabel, seu neném, uau, 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 uau. Beleza? Boa tarde. Chique. Beleza, boa tarde a todos vocês. Tudo bom? Tudo bom. Tudo certo. Tamo aí. Mil maravilhas. Que bom. Tamo nessa. Juntos. É, nós. Bora começar os bastos, então. Chique, você achou do nosso PBC de hoje? É muito difícil. Que difícil. É difícil. Todo dia você fala que tá difícil. Alguém aqui acertou. Fala. Ah, vocês são tudo ruim. Quem? Não. Quem que você acha que é? O que ele falou? Não? Você também não? Não. Não, não dá. Ó. Nem sei quem é, nem imagino que isso seja. Ele acertou. Repete, não. Alguém falou aí? No chute, o do Rock. Nossa, no chute? Então tá. Aposto que sopraram pra você. Ele viu lá, ele viu lá. Sem vergonha, vagabundo. Você é um violace, senhor, rapaz. Sopraram pra ele. Ó, senhor, violace, eu sei vergonha. Ora. Mas tudo bem. Tá. O povo tá falando o quê? Ó, tem gente falando que é o ator Alexandre Borges. Quem mais, Lu? O Mário. O Mário. Ah, aquele amigo do Duroque. Amigo do Duroque. O Mário amigo do Duroque. Errou! Errou! Zé Neto, na dupla Zé Neto e Cristiano. Não, não tem nada a ver, não. Ah, foi aquele que a gente falou que raspou a barba e aquele cabelo que ficou feio. Não, 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 não. Ele lembra, viu? Lembra, 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 sim. Mas eu acho que não. Haroldo, Haroldo fez uma cara de que sabe quem é. Rodrigo Hilbert. Quem? Haroldo. Não, não, não é. Não tem nada a ver com isso. Errou! Bom, daqui a pouco a gente vai ver. Vamos lá, Apoliana. Famosos expressaram revolta e lamentaram a morte do garoto João Pedro lá no Rio de Janeiro que foi morto com um tiro. Esse caso tá dando muita repercussão ainda, né? Chocou o Brasil inteiro. João Pedro foi assassinado com um tiro de fuzil dentro de casa durante uma operação policial, né, Mauro? E aí repercutiu muito no mundo dos famosos também. Thaís Araújo escreveu que o João Pedro é mais um jovem negro assassinado no país, né, Lázaro Ramos, marido dela, falou em tristeza, revolta e grito por justiça. Luciano Huck publicou também um vídeo do João Pedro com a família e escreveu que causa muita indignação esses termínios de jovens pobres e negros nas comunidades, país afora, né? O ator Babu Santana também postou uma ilustração. Essa aí, olha, acho que muita gente já viu essa ilustração nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá sendo muito compartilhado, então, nas redes e ele questionou, né, até quando. Ivete Sangalo também se pronunciou, tá? Postou uma foto do João e escreveu dor no volume máximo da alma. E por fim, Marina Rui Barbosa escreveu o seguinte, quem não se comove ao saber da dor e dessa história precisa rever sua vida inteira. É, a polícia lá tá investigando o caso, né? Tá investigado, né, sim. O governador... Teve até uma matéria aqui mais cedo, né? Foi. Um pedacinho. O governador determinou lá, né, uma rigorosa apuração. Vamos ver aí o que vai dar isso daí. Que foi muito triste, foi. Depois de muita pressão da família, a mãe do Neymar terminou o namoro. Você falou que... Eu falei, o Neymar não ia deixar isso acontecer, não? O quê? Olha, tudo indica que sim, viu, Mar? Não tem nenhuma confirmação oficial por parte da família, mas a mãe do Neymar, a dona Nadine Gonçalves, tava namorando aí esse boy, modelo, Tiago Ramos. Esse novinho. Esse aí. Que gosta de namorar mulheres mais velhas. Mais velhas um pouco. Que a gente observou, né? Bom, a família nunca aceitou muito bem esse relacionamento dos dois e a situação ficou ainda mais complicada depois que um bafão saiu na mídia. Qual que foi o bafão? Uma espanhola que também namorou esse modelo, deu uma entrevista contando que tinha sido agredida pelo Tiago. Bom, Mauro, segundo o jornal Extra, que foi quem divulgou essa notícia, né? A mãe do Neymar não aguentou, então, a pressão da família e terminou o namoro. E ainda segundo esse jornal, depois do término, o Tiago foi passar uns dias na casa de um amigo em Santos, né? Lá no litoral de São Paulo. E há quem diga também que a mãe do Neymar tava feliz, empolgada, pensando até em casar com o moleque. Que isso? Ela ficou chateada lá com o fim do relacionamento. É, eu não sei, né, se isso iria dar certo ou não, né? Não sei se iria dar certo ou não, mas tá um negócio, eu acho que ela fez o certo. Né? Com certeza. Bota pra correr. É, com certeza. Quem é o famoso que está aí passando uma quarentena de luxo? Com a direita chefe de cozinha, cinco estrelas, uma forgança danada. Sim, é muito fácil, né, gente? Ele é muito famoso, tem muito dinheiro, mas é aquele negócio, né? Rufem os tambores. Ó o forgado, esse é o forgado. É bonitão, é muito bonitão, né? Acho que tem dinheiro, que tem que ficar lá todo cheio do luxo. Bom, ele tá passando a quarentena numa mansão que serve de sede pra cientologia, que é aquela religião lá que ele segue, que a gente até comentou sobre isso aqui, né? Bom, essa propriedade é uma propriedade de luxo, fica perto de Londres, lá na Inglaterra, e o Tom Cruise mudou pra lá durante a quarentena e ainda levou a parentada toda. Todo mundo. Ele levou, é primo, é um monte de gente. Que beleza, eu ninguém levei pra lugar nenhum. Você é parente do Tom Cruise, querido. É, mas eu podia ter uns parentes ricos aí pra me levar pra um monte de lugar. Todo mundo tem um tio rico, não tem não? Eu tenho. Eu tenho. Você é o tio rico. Que coitado de mim. Eu tenho um tio rico, mas já morreu o tio rico, mas já era rico mesmo. Todo mundo tem um tio rico, quase todo mundo, né, gente? Bom, é o seguinte, então tá todo mundo sendo muito bem tratado lá na mansão do Tom Cruise, além das acomodações de luxo, as refeições então são preparadas por um chefe com grau máximo de excelência na gastronomia mundial, é o que a gente conhece como Estrela Michelin. É, tá aí. O cara tem essa Estrela Michelin que tem no restaurante. Então assim, é. Olha, quero ver se esse chefe de cozinha faz uma feijoada boa mesmo. Uma canjequinha com costelinha. É, com couve rasgada, duvido o que faz. Com couve rasgada. E com a cachaça do lado, né, Duroco? Eu gosto da couve. Hã? Menina, que cachaçada é aquela ali, falando isso. Você sabe o que que é? Hoje é o dia nacional da cachaça, você sabia? Aí, Duroco, você sabia? Eu quero agradecer aí, né? Aí o pessoal lá, o número, como é que chama aqui? Produto do Vale. Quero agradecer aqui a cachaça do Vale, o Kleber, lá em Minas Novas, mandou pra gente aqui, ó. Norte de Minas, Minas Novas. Pode soltar. Olha aí. Opa, dóiada aí, ó. Hoje tem, hein? Quinta-feira. Bonito, né? Olha. Olha que aquilo ali aqui dentro, aqui, é... Ah, é cana. É cana. É um pedaço de cana, de açúcar mesmo. Ah, ô, trem. Valeu, pessoal aqui do Vale. Duroco está de olho na sua cachaça. É, Produtos do Vale. Minas Novas. Um abraço ao Kleber. Obrigado pelo carinho. Ele que você viu, né? O quê? Duroco está de olho na sua cachaça. Não vai levar nada, nada, tá? Porque você vai comprar. Mercado Central está aberto, vai lá. Não, não vai não. Tem fila lá, meninas. Dejirico. Passar Mercado Central. Então não vai beber. Pronto. Então não vai beber. Não vai comprar, não vai beber. Olha, você teria coragem de voar em um avião pilotado pelo John Travolta? Eu teria. Você teria? Nem com ele, nem com o Harrison Ford. Já caiu cinco vezes. O Harrison Ford é roda dura. Ah, bom. É roda dura. A gente já falou aqui. Mas o John Travolta é ele experiente. É mesmo? Olha esse vídeo aí, tá vendo? Ele postou. Para quem não sabe, gente, o John Travolta é piloto de avião. E ele tirou uma licença para pilotar aviões de pequeno e médio porte quando ele tinha 22 anos. Ou seja, pensa comigo. Se hoje ele está com 66, quer dizer que ele tem bastante experiência, né? Nossa. 40 anos atrás. 44 anos. O John Travolta não tem experiência, quer dizer que ele seja bom piloto. Bom, o John Travolta ele postou esse vídeo aí que a gente está vendo pilotando um avião particular, tá, meu bem? Que a gente tem um pouco o próprio avião. E ele falou várias vezes em entrevistas, já, Mauro, sobre a paixão. dele por aviação. E olha que curioso. Ele contou em uma dessas entrevistas que ele deu ao longo da vida, que ele despertou um interesse por pilotar quando ele tinha 15 anos, quando a escola dele ofereceu uma aula sobre aviação. E aí ele amou, falou, ah, eu quero fazer isso. E foi assim que ele começou a segunda carreira. Isso nas palavras dele, tá? Nesse vídeo que ele postou, o John Travolta diz que é muito, sempre muito empolgante estar de volta pilotando um avião. Mas, ô, ô, Poliana, é outro negócio. Eu conheço jovens que morrem de vontade de fazer esse curso, mas é muito caro. Caro, né? É, sim, sim, é muito caro. Eu acho que a aula disso aí é um absurdo de preço, porque tem que ser caro mesmo, né? Porque gasta... É uma estrutura muito cara também, né? De todo, de mercado. Eu nem imagino quanto, mas vamos trazer essa curiosidade qualquer dia. Ah, também não faço ideia. Bom, e no sábado, o reality Made in Japão estreia em novo horário aqui na Record, não é isso? Isso aí, olha só. Dez celebridades vão se enfrentar em vários desafios. Hoje, quem conta os detalhes é a ex-atleta Maureen Maggi. Vamos ver? Fala, pessoal, galerinha do Balanço Geral, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Maureen Maggi e quero convidar vocês e todos que estão assistindo para se ligarem na Record TV neste sábado no meio-dia em Japão. Eu estou nesse reality junto com a Quitéria Chagas, com Gui Santana e muitos outros, numa competição incrível, que tem uma convivência muito louca, um confinamento muito maluco e provas de tirar o fôlego, sobre o comando da nossa queridíssima, maravilhosa Sabrina Sato. Eu vou mostrar o quanto eu sou competitiva, que eu não tenho medo de falar o que eu penso, que eu sou ótima para competir em equipe e que eu tenho uma personalidade um pouco forte, mas que eu não estou aqui para perder. Não gosto de perder. Bem, Made in Japão é neste sábado aqui, na tela da Record TV. Tá aí, é atleta, né? Você já viu, né? É, é competitiva mesmo, né? Competitiva ela é. Olha, uma pintura de um dos artistas mais conceituados do mundo foi levada para casa pela bagatela de 600 reais. 600 conto. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Picasso. Que isso? O quadro do Picasso por 600 reais? 600 conto, menino, é para acabar. Ah, vou te explicar o que aconteceu. Foi o seguinte, olha. Essa mulher sortuda ganhou uma rifa e levou para casa um quadro que custa 1 milhão de euro. Nossa senhora. O quadro custa 1 milhão de euro. Vocês têm noção, gente? Essa rifa, Maura, olha que interessante, foi feita na França e levantou dinheiro para projetos de abastecimento de água na África. E cada rifa custava 100 euros. Foram vendidos mais de 50 mil bilhetes. Então a rifa arrecadou mais de 5 milhões de euros. Parte dessa grana, 900 mil, vão ser destinadas a um colecionador bilionário. Foi esse cara que forneceu. Falou, olha, eu vou dar, mas aí você me dá aqui um troquinho, um trocadinho, tá? E aí a ganhadora é uma italiana. O quadro que ela ganhou é de 1921. Nossa, muita sorte, hein? Nossa, pagar 600 pontos. De 100 euros ela ganhou 990... Como é que é? 990 mil euros ela ganhou. Caramba. Vai ser sortuda, hein? Qualquer um queria ter um quadro desse homem. Apesar que eu não entendo muito de pintura, que para mim é um... Valiosíssimo, um Picasso, gente, custa um absurdo. Eu não entendo muito de pintura, assim, olha lá. Eu não entendo, eu não vejo, eu não consigo ver na pintura alguma coisa que ele quis. Ah, é porque é um abstrato, né? É, é um negócio bem diferente, hein? Olha lá. Bom, e no próximo bloco você vai trazer o quê? No próximo... Além de falar quem que é o famosinho. Além de falar quem é o famosinho, que está muito fácil, eu vou contar também quem é o famoso que está sendo acusado de tentar lucrar com a pandemia. É mesmo? É o seguinte, Mauro, ele está lançando um produto para tentar aumentar a imunidade. Depois eu vou me dar a sua opinião. O que você acha que ele está tentando lucrar? Você acha que não? Daqui a pouco a gente discute sobre isso. Tá ok. E aí